Fala rapaziada do YouTube, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bora para mais um voozinho. Esse voo de hoje, em especial a galera aí do Jardim Nossa Senhora do Carmo, eu vou estar conhecendo aqui o novo céu, o Parque do Carmo. Ele foi construído onde era o antigo clube Rume de Ranieri. Quem é da vila aí, do Parque do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, sabe bem o que eu estou falando. Beleza? Bora lá então pessoal, ver como é que ficou. A primeira vista já se nota que ficou um lugar bem bonito, porque quem conheceu o clube, sabe que antigamente aqui era tudo aberto. Agora com a construção desse céu, está tudo fechado, com grade, está totalmente diferente. Antigamente aqui tinha um campo de futebol sim, mas era pura terra, eu mesmo joguei muita bola aqui. Não era essa coisa bonita, né? Gramado, fechado de alambrado para a bola não ir para longe. E qualquer um tinha acesso. Tinha o campo de futebol, uma piscina, tinha duas quadras poliesportivas. E qualquer um tinha acesso, né? Hoje em dia já não, como virou um céu. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mas ficou bem grande, né? São três pavilhões. Já deu para ver aqui uma piscina olímpica, ali embaixo. Que aparenta ser maior do que a que existia antes. E que era tão lotado que você não conseguia nadar sem se bater em alguém, né? Como era um clube, tinha livre acesso. Agora não. Piscina olímpica, tem uma piscina infantil ali de lado também, que eu já estou conseguindo ver. Mas bora para lá. Realmente são três pavilhões muito grandes. Pelo que eu estava dando uma pesquisada, além de escola, tem um anfiteatro. Esse anfiteatro tem capacidade para 250 pessoas. Mas serve não só para peças teatrais, como para exibir filmes também, para ajudar na educação. Vi que tem playground. Tem quadra poliesportiva. A gente passou ali pelo campo. Aqui não é. Eu não sei onde é, mas tem quadra poliesportiva também. Olha só o tamanho desses galpões aqui. Quando era o clube, era uma construção térrea, né? Agora, tem até uma passarela ali, para estar passando entre um galpão e outro. Um bloco, né? Um galpão não, um bloco e outro. Não sei exatamente como é que chama. Ali está a quadra poliesportiva. Lá na frente que eu já estou vendo. Mas realmente ficou um espaço muito bacana aqui. Demorou para sair essa obra. Acredito que teve vários imprevistos aí, mas finalmente saiu. Olha lá a quadra. Bem bacana. Como eu filmei esse vídeo na época da pandemia, não tinha ninguém aqui, né? E para quem não conhece, esse céu Parque do Carmo, ele fica bem às margens da avenida Afonso de Sampaio Souza, ali onde está passando aquele ônibus. A famosa avenida do Parque do Carmo, né? Que o pessoal fala. Mas é Afonso de Sampaio Souza. Para a esquerda, ali, sentido Itaquera, onde tem a entrada do Parque do Carmo. E para a direita, vai para Aricanduba. Muito show de bola. Para o meu lado direito aqui tem a escola também, o Arrobas. Muita gente aí da vila estudou no Arrobas. O Arrobas não foi mexido, né? Eles simplesmente aproveitaram melhor esse espaço do clube. Dá para ver aqui, parece que tem uns brinquedos infantis ali à esquerda. É isso mesmo. Alguns brinquedos ali para a criançada menor. Mas foi uma construção gigantesca. Eu estou filmando aqui perto do pôr do sol. E também estou voando baixinho porque tem um helicóptero rodeando aqui. Eu não sei o que é, se é polícia ou o que é. Até porque estou voando em FPV, não dá para mim ver, né? Vou dar uma derivada aqui para cima dessas casas. Para cima da rua. Mas na altura que eu estou voando aqui, como estou praticamente em cima dos galpões, não traz perigo para ninguém. E eu informei voo tudo certinho, né? Eu não sei o que é, porque esse helicóptero está rodando por aqui. O espaço foi aproveitado desde lá da avenida até aqui no final, onde se encontram as duas ruas. Olha ali, tem mais uns brinquedos ali. Tinha lá na frente, né? Umas balanças. Por aqui dá para ver ali umas gangorras. Mais alguns brinquedos ali. Um pequeno playground. Parece que é dividido. Dá para mais de uma turma usar ao mesmo tempo, né? Porque tem aqui na parte de trás e tem lá na frente. Então não precisa exatamente aglomerar as crianças num lugar só. E depois aqui mesmo da grade do clube, ó. Fizeram esse espaço bacana aqui, um calçadão. Bastante árvores aqui. Pessoalzinho, eu gosto de vir aqui andar de skate, de patins. Mas esse lado aqui é fora do clube. Fica em frente a essa praça. Olha aqui. Um olhar aqui na região. Ficou muito show de bola. Mas vamos voltar para cá. A gente já deu uma pequena bisbilhotada ali. Vamos começar o nosso retorno. Por mais que eu pesquisei, eu não consegui achar muitas informações para estar trazendo para vocês. Não sei porquê. Nem mesmo no site da prefeitura eles não divulgaram muitas informações sobre o que foi feito. Quantas salas de aula. Só a única coisa que eu achei foi essas informações sobre o anfiteatro, a piscina, a quadra. Mas não foi divulgado em detalhes. Mas acho que já deu para ter uma noçãozinha aí, né? Eu estou ali no cantinho da praça. Eu e a minha co-piloto. Vamos achar um jeitinho de voltar aqui sem trazer risco. Como eu estou no óculos, eu não estou vendo aqui se está passando o carro ou se não, né? Beleza, pessoal? Mas é isso aí. Vou fechando mais esse videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixando aquele grande abraço para toda a turma aí do Jardim Nossa Senhora do Carmo. Quem estudou aí no Arrobas, sabe muito bem, frequentou aí o clube. Quem invadia a piscina de noite, até eu já cheguei a fazer isso nesse clube, né? Aquela época de moleque. Hoje em dia não dá mais. E as coisas estão diferentes também. Beleza? Se você gostou, deixa aquele like, deixa seu comentário, faz sua crítica, sugestão, elogio. Estamos aqui para isso. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus aí. Um forte abraço e até o próximo voo. Tchau, tchau!